Música Oi galera, estamos de volta com mais um vídeo Saiu um assunto esses dias no Youtube Um assunto muito falado no Youtube Que é Mulher que escuta funk, é puta? O que eu acho desse assunto? Meu, eu acho nada a ver Escutar funk é normal Tem gente que prefere funk Tem gente que prefere outro tipo de música Mas meu, nada a ver Você escuta funk, você é puta Então se eu escuto funk, eu sou puta Não, nada a ver Se eu escuto Simone e Simaria, eu tô ruim Se eu escuto música evangélica, eu sou crente Aí as pessoas começam a julgar as pessoas Pelo tipo de música que elas escutam Você não pode Eu tô escutando funk, tô dançando funk Aí você vai Aí você vai Olha pro outro lado, tem uma pessoa olhando pra você Aí você tá dançando Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Vixe, gay é isso Meu Deus do céu Posso que essa daí é uma puta Puta nessas músicas de fã Essa noite é que tá ruim Deve ter deixado meu horário Tá ruim aí Meu Deus do céu Que vida é essa Que vida é essa Meu Deus do céu Posso que essa Bahia Só vem currindo modo macho Chorando modo macho Aparatece se cortar modo macho Menina Oxe, vamos embora daqui Pestando comigo Então galera Eu acho isso ridículo Você pode julgar as pessoas pela aparência Pela roupa Pelo jeito do cabelo Pronto, tô com essa roupa Mas não sou puta Então galera Essa foi minha opinião Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no meu canal Dê o seu like Compartilhe Dê sugestões aí embaixo Em redes sociais Que vão tá aí embaixo também Dê sugestões na página do Facebook E não E diga não ao preconceito Porque tem muita gente pra acontecer Que gosta de julgar as pessoas Pelo modo dela ser E É isso aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.